Vem aqui, cara da puta, vou colocar a pistolinha, não, ver quem ganha no x1 com o shotgun, sou eu, nosso cara parece o, qual é o nome daquele cara lá que é do TF2 mano, era o cara do fogo lá, esqueci, mas é, eu não jogo TF2, é que eu vi ele, num clipe de um cara lá que tava, fez um clipe lá de mod, e era paródia de uma música lá da, sei lá qual o nome daquela tia, Tá, cadê, ali, aí abriu, aí, aí, nada agora vai nos impedir de poder passar. Ah, é, além dos inimigos, né, porque a gente não pode desconsiderar eles, porque toda vez que a gente faz isso, eles nos matam, então sabe como é que é, né, eles têm que toda hora tá ali, no momento principal, eles se sentem fodão, né. Ah, caralho, acho que vai vir mais um bicho aqui, mais uns inimigos aqui, puta que eu pari. Tá, aqui, os caras tão aqui. Ai, filha da puta! Nossa, cara, eu senti essa na minha cabeça. Puta, não matei ele, velho. Oh, fuck. Tem muito mais do que aquilo. Ah, não. Caralho, isso daqui tá ficando bem. Ah, o cara ainda tá lá. Que isso, velho. Tá, vou fazer o seguinte, vou dar um save aqui. Tentar pular pra lá. Ok. Caralho. Tinho, não desiste, velho. Não, 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 não. Ui. Caralho, caralho. Tudo bem, amigo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tô vendo você aí, cara. Deixa eu pegar a sua munição, se não se importa, cara. É, ele se importa, sim. Pronto. Por favor, que tenha coisa dentro dessas caixas. Criação, já são quase 10 horas. 10 horas tem que tá arrumando minha mala, tudo mais, pra amanhã, né? Ai, Augusto, você tá gravando durante as aulas. Eu vou enfiar... Eu tenho que sempre enfiar alguma coisa no seu cu, né, cara? Desculpa aí, meu irmão. Eu vou... O que eu vou fazer? Ah, não sei, mano. Eu tô com pouca criatividade agora. Ainda tô bem cansado, pra falar a verdade. Ah, velho. Peguei vida, que bom. Esse treco tira muito a vida. 10 de vida é pra caralho nesse jogo, né? Não, 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 não. Não era pra ter feito isso. Pronto, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma coisa mais simples, né? Não vamos foder com... Não, 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 não. Ih. Pronto. Não! Aê, boa, garoto. Ó, que cara mais inteligente, né? Tá, a gente pegou mais uma desses trecos aqui. O que é isso? Não! Ah, olha só o que tá aqui embaixo. Vamos ver aqui. Ah, tá, ó. Tem pra descer, né? Achava que a gente tava meio fodido agora, né, velho? O que é isso? Ah, é uma C4, velho. Nossa. Meu, que coisa mais... Meu, tinha C4 nessa época, velho? Sei lá, não... As coisas pra mim parecem muito recentes, tá ligado? Vamos. Vem, filha da puta. Não, acho que C4 tinha desde, sei lá, da Guerra Mundial. Desde antes, eu não sei. TIGURU, 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 TIGURU. Aê. Boa. Eita, velho. Tem sangue aqui. Nossa, mano. Tinha uma tia aqui menstruando pra caralho, hein, velho? Menstruando pra caralho. Isso tá errado, né, velho? Isso é... É falta de conhecimento. Você disse que você tá... Que a mulher tá menstruando pra caralho, né? Tá errado. Porque ela não tem um caralho. Filha da puta! 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 Caralho, hein! Foda-se se a mulher não tem ou não tem. Eu só quero sobreviver agora. Tá. Au. Ah, tá. Aquilo não é pra sempre. Ele vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Falando sobre caralho e buceta, né? Temos que sempre falar alguma frase que é maliciosa, né? Não é verdade? Vamos, desça. Suba! Voar, 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 subir, subir. Não estamos voando. Porque eu tenho que corrigir as pessoas, filhas da puta, que tão sempre achando que a gente tá voando. Mas a gente não tá, mano. A gente tá só subindo. Não estamos voando. Não tem necessidade de você falar, voar, voar. Subir, subir. Ou, aliás, galera, vocês viram o comercial lá do... É... Que fizeram pra galera que fica migiando na rua? Agora. Não. Ai! Caralho. Sete. Vamos dar um save, né? Nossa, mano. Esse cientista, o... Qual o nome dele? Esqueci o... Eita, porra. A gente tá matando gente pra caralho aqui nesse jogo, né, velho? Também não esperava que fosse que nem Mario. Pera, deixa eu dar uma volta. Não, não dá pra fazer isso. Ah, turret. Ai, ai. Ah, apertei control, mano. Ah, mano, apertei control. Não, apertei control. Apertei control. Tá vendo? Preciso enfiar um cacto no cu. Esse cara precisa aprender, hein, mano. Acho que... Não, acho que um cacto não vai ensinar eles, tá ligado? Se fosse, mano, seria mó zoar, tá ligado? Ele, pelo menos, não precisaria daquelas... Ai, caralho. Morra! Eu nem vou pegar a munição dele porque eu tô na pressa. Não? Sete. Ah, isso aqui não machuca, gente. Acho que não precisa voltar, né? Virar, quer dizer. Eita porra. Que lugar é esse? Ah, não, mano. A gente voltou pra cá. Ah, não. 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 O problema é resolvido. Ah, como assim? Peraí, vamos resolver nossos problemas primeiro, né? Opa! Nada de third me fudendo. Você não vai fuder com o third, né, cara? Por favor. Ah, finalmente granada. Sentir sua falta, granada. Pegar aqui um pouquinho de vida. Delícia. Tá, não tem nada pra cá, né? Isso aqui não tá eletricutado, né? Putz, eu tô com muito medo de passar por aqui, cara. Oi! Oi! Tá, o cara ainda tá lá, né? Não, morreu. Que ótimo. Acertei bem na mosca, hein, cara? Entendeu? Porque você sempre fica perto de merda. Não, não foi, mano. Piada engraçada. Eu só tava tentando usar esse nome como... Forma de humilhação. Ah, véi, mano! Puta que eu pariu! Ah, véi, serião! Ah! Filha da puta! Filha da puta! Morre aí! Sete. Ok. Vamos lá, a gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui de boa. Não, como assim? O que que tá me machucando? Ah, véi! Tem um sniper lá, véi! Caralho, véi! Não, mano! Que maconha zoadona, véi! Peraí, vamos ver o que tá ali dentro. Ah, não tinha nada ali. E ali? Mano, vamos! Ah, tem munição de shot, cara. Vamos lá. Ah, saco. Ah, merda! Vamos lá, a gente já vai preparado agora. Vai, abre a porta aí. Ai, 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 ai. Eles tacam exatamente no lugar errado. Quer dizer, no lugar certo pra eles, errado pra mim. Ah, fé, véi, serião. Não, ai já é demais, né, véi? Puta, o que a gente vai fazer, então? Ah, fé, cara, véi! Ah, não, pera, 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 ele mudou alguma coisa. Jump é espaço, cara. Puta que pariu, não vai mudar de novo aqueles controles lá pra mim fuder. Tá, a gente vai fazer um negócio bem rápido aqui, né? Vira aqui, ó. Não, não dá pra fazer bem rápido, não. E eu mudei de novo a porra do Move Right. A, D. Apply. Vai fechar isso daqui pra não ter problema. Pronto, vamos lá. Eu vou conseguir fazer essa porra, mano. Vamos lá. Como assim, véi? Ah, não, tá muito injusto isso, cara. Já tive uma ideia. Já tive uma ideia. Eu vou fazer isso, mano. Eu sei o que vocês pensam. Não, não, não. Ah, cara, véi! Vou fazer o seguinte, vamos ser mais inteligentes. Atrai eles pra cá. Fica bem no cantinho, não recebe nenhum tiro. Aê, pera aí, vamos só esperar os bichos chegarem aqui. Tô atirando em você! Não, véi! Não! Eu tô atirando no cara com maior precisão, forma mais dolorosa de morrer assim. O cara, ele não tá morrendo, véi. Vem logo, vem pra cá, mano. Vem aqui, vem aqui, meu. Vem aqui. Vem aqui. Não, 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 não. Eu não vou dar rage quit, não, porque eu sou um cara interessante. Esse culacho tem uma noite, até ser gigante, caralho. Pode vir. Ele deixou uma granada ali. Não deixou? Ah, não, ele só tava fugindo mesmo. Vem, vem! Movendo, vem! Ah, que bichona! Que bichona! Eu consegui. Eu consegui. Não! Não, pelo amor de Deus, não. Não. Ah, cara, achava que eu ia morrer. Caralho, véi. Caralho. Abra essa porta. Tá, quando foram 10 horas, eu vou terminar esse vídeo, ok? Eita. Como é que eu vou passar disso? Explosives. Pera aí. Explosives. Mas aqui é um explosivo, meu. Será que tá acabando uma granada aqui, vai dar certo? Não. Vamos dar um save aqui e... Tá, já entendi. Olha que safadinho. Não, véi. Safadão, mesmo. Eita, não era pra você ter aberto. Mataram o doutor. Tô quase morrendo, véi. Caralho. Preciso de vida. Pera aí. Dá pra gente arrastar o corpo dele? Porque se der, a gente consegue colocar ele. Tchugudu, tchugudu. Não entendi o que é isso. O que é isso? O que é isso? Abre a porta. O que é isso? Ah, não. A gente tá lançando foguete. Yeah! Mas... Mas pra quê? Por que a gente tá lançando foguete? Não tô entendendo. Tá bom. Eu não sei nem como esse foguete tá voando. Mas ok. Pronto. Já mandei. Pode parar. Não pode parar. Já foi. Relaxa. Não pode parar. Não tem problema. Vamos. Aê. Vida! Ó, mano. Que caralho. O que é isso? Por que a gente tá parando nessa porra? Não entendi. Não, esse mundo aí é sólido. Que coisa zoada, hein. Por que da música? Quase que eu caio naqueles explosivos ali, mano. Eu não tô entendendo por que da música, tá ligado? A gente acabou de lançar um foguete. E daí? Pra gente descer aqui? Não, não é. Tá, vou dar um save aqui. Porque eu não sei, né, velho? Não sei. Pra gente voltar. Pra caralho. Me mata! Peraí. Eu não sei, mano. O que é pra fazer aqui? Foi realmente importante esse negócio de eu ter feito aqui? Pra fazer mais coisas ainda. Ai, caralho. Que susto, velho. Não era pra ter atirado, caralho. Já fez tudo que a gente precisava, né, velho? Ah, é firmeza. Então vamos voltar. Abre aí. Ah, tá. A gente não pode deixar aqui o cara ali e ver a gente, né? Se a passagem que tá aberto, a gente tem que abrir aquele portão. Ok. É, peraí. É o jogo ou é o negócio aqui? É pra gente voltar mesmo, mano? Acho que sim, né? Fazer o quê? Eu não entendi. Não! Merda. A gente ativou os turrets. Tá, acho que é pra gente vir aqui, né? Deixa eu descer com um barquinho aqui. Tá, não é pra gente descer com um barquinho. Bom, galera. Eu acho que vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Já são 10 horas, então... É o seguinte. Se vocês gostaram dessa sessão de vídeos, por favor, deixam um gostei. Se vocês realmente gostaram, por favor, favoritem esse vídeo. E se vocês não gostaram, por favor, deixam um não gostei. Mas explica aí nos comentários o porquê que você não gostou. Porque o meu próximo vídeo tá melhorando. Ok? E é isso, galera. Se você é novo aqui, se inscreve no canal. Se você acha que... Eu deveria fazer mais vídeos de Half-Life, cara. Deixa um comentário aí! Tá? É só isso que eu peço pra vocês, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua visitação. Muito obrigado pela sua visitação. Espero que vocês no próximo vídeo. Falou! Eita! Ó, o céu. O céu, ele é sólido, velho. Agora que eu perdi... Eu perdi munição. Tchau, galera! Bum! Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau!